Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON N previews Legendas por TIAGO ANDERSON à toa, né? Que sempre foi o apelido do Lobo. Vamos escutar. Eles não me chamam de o melhor, por acaso. Vocês escutaram que ele fala melhor? Mas o apelido dele mesmo é Maioral. O Lobo Maioral. Ele é o Maioral da galera. É muito bom, cara. O Lobo é um personagem fenomenal da DC, cara. Ele é um dos mais populares hoje em dia. Apesar da reformulação dele que dá vontade de chorar, cara. Quando você vê a reformulação dele. Vamos aqui ver. Vamos lutar contra o Oliver Queen agora. Essa skin do Oliver Queen, eu não me recordo qual que é. Eu acho que é do... Será que é do 952? Eu não tenho certeza. Eu acho que não. Mas eu não sei ao certo qual que é. Vem pra cá, Oliver Queen. Opa. Tomei o banho. O Lobo não gosta de água muito. Mas vem cá. E o super poder dele ele é muito bom. Eu vou tentar soltar o especial do Lobo. Porém, não tá fácil acumular barra porque eu uso muito a barra pra dar os golpes com o Lobo, né? Então, vamos tentar. Tentar dar uma acumulada aqui nas barras. Ah, eu vacilei agora. Eu tinha que ter dado um combo no cara agora. Vem cá. Vou deixar recuperar. Você vai virar uma alfineteira. Você fede demais. Bom, recuperamos aqui. Vamos dar. Vamos tentar. Opa. Vem cá. Toma na sua cara. Vamos lá. Opa. Opa, campeão. Vamos pra próxima luta. Eles não me chamam de o melhor, por acaso. O Scorpion é outro personagem que tá em forma de DLC no jogo e a DLC paga. Isso eu não concordo muito, mas beleza. Tem gente que paga isso. Por isso que eu não paguei. Eu comprei já a edição definitiva pra PC, então isso aqui não. Eu não paguei a DLC nenhuma aqui das skins, nada. Então, por isso que eu tô jogando aqui mostrando pra vocês. Senão, eu não teria nem o lobo, cara. Vamos aqui. Boa, lobo. Eu não concordo muito do Scorpion estar no universo do do Injustice porque não tem nada a ver, cara. Vem queimar o Meir. Vem cá, rapaz. E eu não sei. Eu não concordo muito com essa mistureba que os caras fazem. Pra quem não sabe, o Injustice é do mesmo é a mesma produtora do Mortal Kombat. Então, por isso que o que o Scorpion está no Injustice, né? E pra quem não sabe, o produtor do jogo o lutador preferido do Mortal Kombat dele é o Scorpion. Por isso que ele está aqui também. Certo? Então, bora derrotar o Scorpion. Linda. Agora a luta é contra o Apocalipse aqui. Ele está com a skin do Dunn's Day. Alguma coisa assim do Apocalipse. De zumbi, né? E é muito maneiro essa skin do Apocalipse toda negra, toda preta, cara. Muito boa. E a luta agora é de gente grande, cara. Porque aí é o lobo contra o Apocalipse. Pra quem não sabe, o lobo já derrotou o Apocalipse algumas vezes. Pelo menos no desenho animado que passava no SBT. Se eu não me se eu não tiver enganado, o lobo dá uma surra no Apocalipse quando o Superman está desaparecido e tal. Se eu não me se eu não se eu não se eu não tiver enganado, né? Ok. Vamos aqui. Ai, ai, ai. Tomei. Tomei não. Ah, tomei especial. Nossa, o especial do Apocalipse, cara, é muito ignorante, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Filha da mãe, cara. Mas não faz mal que agora eu vou poder conseguir dar o especial do lobo também pra vocês verem. Toma aí. O especial do lobo é um dos melhores, cara. Olha isso, cara. É muito BDS. Sensacional, cara. Ha! E ainda ele dá uma tirada no cara. É muito bom. Vamos lá. Opa, campeão. Vem cá. Vem cá. O Apocalipse. O Apocalipse não vai ser hoje. Eles não me chamam de o melhor por acaso. Bom, vou lutar contra o Superman aqui agora. O Superman, o lobo já lutou contra o Superman. Deu uma surra no Superman porque o lobo não poupa muita coisa e o Superman poupa, né? Ele não usa 100% da força dele. O poder do lobo, cara, ele é super força, super olfato. É... Eu dei uma pesquisada antes de começar a fazer o vídeo e tá lá nas características do lobo. Imortalidade e imoralidade, cara. Então, vocês podem ver que a personagem do lobo é muito boa, cara. É uma das melhores super-heróis, vilões ou anti-heróis que nós temos. Boa, lobo. Vamos lá. O lobo não poupa, cara. O lobo não poupa força, não poupa nada. Vamos aqui. Toma, Superman. Vamos... Opa, rapaz. Toma um tirinho no peito. Vamos deixar o Superman recuperar, vai. Eu não vou gastar as barras. Vamos lá. 33% de regeneração do Superman. Vamos. Vem cá. Opa, ai, tomei. Vamos aqui. Vamos, lobo. Não se entrega não, filho. Vamos lá. Nossa, tomei bonito esse golpe agora. Vai, rapaz. Vamos lá. Mais uma. Vamos terminar de especial, galera. Vamos lá. Vamos tentar. Opa, vai dar. Opa, Superman. Vem cá. Deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó. Boa, garoto. Vamos ver o final do lobo agora, galera. Cara... As vinganças foram abundantes durante o reinado do Superman. E assim, Lobo teve muitas recompensas para faturar. Ele se transformou em um dos homens mais ricos do universo, assassinando aqueles que se opunham ao alto conselheiro. O ego do Lobo, que já era muito inflado, aumentou na mesma proporção de sua riqueza. Lobo passou a buscar uma missão digna de suas habilidades. Porém, com tantos poderosos já mortos em suas mãos, as boas recompensas ficaram cada vez mais raras. Então Lobo decidiu usar seu dinheiro para criar o maior contrato de todos. Ele mataria os habitantes de Novo Gênesis, o lar dos novos deuses. É, galera, vocês viram aí que o negócio do Lobo é dinheiro. Ele quer a zoeira, cara. O Lobo é zoeira. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal, quase vocês não são inscritos ainda. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, e semana que vem tem mais. Valeu, falou.